Aquelas cicatrizes O que são essas cicatrizes? Questionou Mary Laman ao pai, enquanto estava sentada em seu colo e ele segurava sua grande mão nas mãozinhas dela. Essas cicatrizes, minha pequenina. Se eu lhe contasse a história delas, seria uma longa história. Mas diga-me, papai, disse Mary, eu gosto de ouvir histórias longas. Está bem, disse o pai. Essas cicatrizes, minha filha, têm mais de 40 anos e durante todos esses anos, todos os dias elas me fazem lembrar de haver desobedecido meus pais e assim violado também a lei de Deus. Conte-me tudo, papai, implorou Mary. Quando eu tinha cerca de 12 anos, ele começou. Meu pai me enviou, em um agradável dia de outono, a floresta para cortar um galho longo que deveria ser usado para pegar maçãs nas árvores. Eu devia ir rápido, pois o outro que tínhamos havia sido quebrado. Peguei minha machadinha e me apressei para a floresta, como me for ordenado. Procurei em todas as direções uma árvore alta e esguia que atendesse ao propósito. E toda vez que parava para examinar uma árvore, ela me parecia ou muito jovem, ou muito alta, ou muito torta. Até que umas chamou minha atenção ao longe. Mas o que foi mais surpreendente é que as pequenas árvores que pareciam tão aparadas e retas ao longe se mostravam deformadas e tortas quando me aproximava delas. Frequentemente desapontado, fui levado de árvore em árvore até atravessar o bosque inteiro sem achar nenhuma adequada ao meu propósito. Meu caminho se abriu em uma clareira, e perto da cerca havia uma jovem cerejeira carregada de frutas que pareciam deliciosas. Havia uma forte tentação ali para mim. Eu sabia muito bem a quem essa árvore pertencia e que seus frutos eram valiosos a seus donos. Eu também sabia que não tinha o direito de tocar em nenhuma única cereja que não me pertencia. Mas nenhuma casa estava perto, nenhuma pessoa estava vista, ninguém, exceto Deus, podia me ver e eu esqueci que seus olhos estão sempre sobre nós. Decidi provar o fruto tentador. Subi na árvore e comecei a colher as frutas suculentas e maduras. Mas não sentia prazer em prová-las. Tinha muito medo de ser surpreendido. Alguém poderia vir e me encontrar ali. Resolvi, portanto, quebrar alguns galhos ricamente carregados e deleitar-me enquanto me apressava para casa. A copa da árvore estava curvada com o peso de seus frutos. Subi o mais alto que pude e, curvando-me, tentei cortá-la com minha faca. Em minha ânsia de garantir meu prêmio, não cuidei da minha mão esquerda que segurava o topo da árvore. Então minha faca deslizou da madeira, passando com força sobre os meus dedos da mão esquerda, cortando a carne até os ossos. Eu nunca consegui olhar sangue em ferimentos sem desmaiar. Meus olhos avistaram as gotas vermelhas que escorriam de todos os dedos e meu coração começou a apertar dentro de mim. Escorreguei dos galhos da árvore, caindo com força no chão. O choque da queda afastou o desmaio e logo me levantei. Enrolei meu lenço nos dedos feridos e corri para casa. Minha missão foi pior do que inútil. Eu não havia cumprido o propósito para o qual fui enviado por meus pais. Havia cometido um crime e me inutilizado para o trabalho para o qual eu era tão necessário para o auxílio da família. E como eu poderia agora colher maçãs na minha atual condição? Não encontrei apoio de ninguém. Meu pai me reprovou e ameaçou castigar quando minhas feridas fossem curadas. Minha mãe, enquanto cuidava de meus dedos feridos, olhava muito tristemente para mim. E eu sabia que a havia afligido profundamente por minha desobediência. Nos dias seguintes, me esforcei para colher as maçãs, mas fui obrigado a trabalhar com apenas uma das mãos enquanto a outra ficava pendurada na tipoia. Esse foi um dia triste para mim. Foram necessárias algumas semanas para curar os cortes profundos feitos pela minha faca. E as cicatrizes são tão aparentes depois de 40 anos como eram quando as feridas foram cicatrizadas pela primeira vez. Mas se as cicatrizes fossem apenas na carne, teria sido pouca coisa. Mas a alma estava tão ferida assim como o corpo. A consciência estava contaminada pela culpa. Lágrimas de arrependimento não podiam limpar a mancha. Nada além do sangue de Cristo pode novamente dar saúde ao espírito ferido. Assim como as feridas deixam cicatrizes, minha querida filha. Os pecados cometidos na juventude deixam os vestígios de sua existência. Como as cicatrizes da ferida curada, eles desfiguram e enfraquecem a alma. Os erros da juventude podem ser superados. Mas eles sempre, tenha certeza, deixam suas marcas. Cada pecado da infância paira como um peso no pescoço da maturidade. Somente o sangue de Jesus Cristo purifica de todos os pecados.